Em uma cidade do interior O povo aguardava o terceiro sinal Para aplaudir todos os artistas Mas sempre o palhaço era o principal Orei uma moça de família nobre Pelo palhaço fingiu ter amor E aquele artista mesmo sendo pobre Pela linda bolsa se apaixonou E quando venceu a sua decorada Pra outra cidade o circo mudou Por uma paixão e um amor sem glória O circo foi embora e o palhaço ficou E dias felizes com ela passou Beijendo seus lábios dormindo em seus braços A moça lhe disse tudo terminou Não vou me casar com um simples palhaço Ele respondeu não diga mais nada Mas obrigada a se casar comigo Voltarei pro circo que é meu lugar Palhaço será quem se casar comigo Tchau Tchau